MÚSICA A continuación, tomate un break. MÚSICA 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 a onde andavam, com quem estavam que me comentem por aí nas redes sociais em Facebook, em Whatsapp eu, na verdade, a passe relax super bem, super bonito rodeada de amigos, familiares a verdade que estuvo muito bonito, assim que eu quero que vocês também me contem como a passaram hoje temos um programado de verdade que sim, eu tenho um convidado super especial que muitos conhecem aqui na zona e até fora da zona, porque não é um artista nível, eu diria uma amiga minha e também tenho um tema bastante interessante assim que não se podem despegar de sua pantalla de TVN, canal 14 e não se podem perder o programa favorito de vocês, Tomate um break eu quero que vocês me contem que esperam deste 2018 porque, ou seja, estrenar ano, não sei se a vocês lhes passa, mas a mim me passa que a vezes vou por abril e ainda sigo estrenando 2017 a vezes até 2016 como cuesta acostumbrarse a que estamos estrenando ano como que hay que agarrar o toque por aí e é que estrenar ano não, não, não não, não, não cualquera o logra estrenar o sea, estrenar ano é uma coisa, verdade realmente importante, senhores é uma coisa muito bonita que se sente como como um aire novo como que um diz, bueno aqui vamos a começar de cero tenho metas novas tenho muitos propósitos quero lograr tantas coisas meus objetivos são estes neste ano e de pronto um termina o ano e diz, mira é que logré tantas coisas ou se cumpliu tal sueño e é super bonito isso assim que eu quero que vocês me contem que sueños se les cumplieron em 2017 e quais são os seus sonhos que querem que se compre em 2018 que vocês parece se nos vamos ver o tema de fundo vamos ver o tema de fundo e já venimos a falar de isso bom gente e o tema de fundo é nada mais e nada menos que qual é a edade ideal para casarse eu sei que muitos agora estão dizendo bom, é que este ano novo este ano eu vou começar com um propósito e um deles é casar quero contraer matrimonio com essa pessoa quero fazer a proposta estamos deseando nos amamos e quero que essa pessoa passe o resto de sua vida comigo e passar minha vida com essa pessoa porque para os que nos tomamos o matrimonio como algo muito importante realmente se volveu uma decisão de peso assim que eu estou segura que muitos estão aí pensando muitos já o têm planeado do ano passado que louco se sente dizer o ano passado e foi hace ayer verdade o ano passado então o estão aí pensando já estão super seguros já têm até o mantel e as flores listas ou seja é uma etapa eu penso que é muito bonita e é um momento que tem que viver eu acho que a maioria das pessoas a viver outras não outras dizem não, isso não é o meu eu não quero não quero com isso eu agradeço muito mas não, eu digo a minha canção verdade mas para quem se o estão assimilando quero que me comentem por redes sociais por Facebook por WhatsApp qual pensam vocês que é a idade ideal para casarse senhores ou se já se casaram a que idade se casaram como eles foram no matrimônio verdade se creem que eles foi uma idade que foi uma idade que a consideram prudencial verdade que a consideram bonita para casarse então eu quero que vocês me comentem agora estamos em uma época na qual as coisas se foram mudando um pouco verdade então já os matrimônios não se dan desde os 15 anos ou os 16 ou os 19 senão que a gente dizem primeiro eu vou com minhas metas personales quero estudar quero trabalhar quero viajar e depois vendrá o matrimônio e duram 10 anos de novios e não passa nada tudo bem verdade então eu quero que também me comentem sobre que opinam de isso se realmente vocês creem que isso é bom e se ajuda a relação a que o matrimônio seja um matrimônio mais estabele ou que eu por aí estive investigando e vou comentar uns dados mais adelante sobre o que me encontrei de qual é a idade ideal para casar que les parece se nos vamos ao primeiro vídeo musical do dia de hoje de Movimento e Cubs vamos a ver os perros del mundo os amamos do dia do dia O que é isso? 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 É... O que é isso? Eu me identifico muito, porque também, em meu caso, eu sinto que Deus me dá uma graça para acercar-me a os muchachos e tratar de impulsá-los. Me parece que, se alguém o fez comigo em alguma ocasião, sendo muito jovem, eu acho que eu tenho o dever também de ir a apoiá-los. Claro, eu quero que me contes, como foi que você começou a fazer isso da música? Eu comecei muito pequeno, muito pequeno, tinha 5 ou 6 anos, que eu comecei a ver a meu pai com minhas irmãs, e as duas cantam muito lindo. Eles diziam as ardilhas, porque tinham vozes de meninas, e uma fazia a primeira e a outra fazia a segunda, e eram perfectas as duas juntas. E eu disse, eu quero ser como elas, que chiva. Mas você era como o que quedava por fora. Ah, no, eu era assim, o comichillo, ou seja, 5 anos, nada que ver. Mas eu sentava a la par, viéndolas, quando estavam ensaiando, e foi quando me entrou o interesse. E então, meu pai viu que tinha certa aptitude para o assunto. Ele não sabia de música. Ele não sabia de música. Ele não sabia de música. Ele era uma pessoa muito reconhecida aqui na zona. E, aparte, que foi o que gravou o himno de San Carlos hace 40 ou 50 anos atrás, que muitos não sabem. Wow, gente. E, então... E, então... Ou seja, é um grande artista também. Que bonito. Ele é um homem muito valioso. Tinha herência, já. Para a zona norte, eu acho que é um homem muito reconhecido, e que se tem que dar também em seu lugar. Eu, como filho, tenho que honrarlo. Pero, sim, aí começou tudo. E, então... E, a que idade, Mau? A que idade empezaste a tocar? Digamos, aprendiste a tocar? O clases de canto? A cantar primeiro. A cantar primeiro. A cantar, meu pai se interessou por mim como aos 6 anos. Então, me começou a poner em festivales infantiles. Esa foi a forma de presionarme. Ah, assim como de impulsarse. Sim, sim. Inclusive, o primeiro festival que canté, que tinha 6 anos, em Porvenir, por cierto. E me gané o segundo lugar, e todos eram maiores que eu. Então, foi muito sorprendente, porque eu nem sequer na escola estava. E ele me disse, se dá conta, você tem qualidade, você tem valor. E na igreja também, me preparava para cantar na igreja. Bueníssimo. Ou seja, desde muito chique até agora, você estava cheio na música. Sim, claro. Mas, realmente, o interesse por instrumento não me entrou até a adolescência. E desde pequeno, componias? Sim. Vira que a minha primeira composição a fiz aos 10 anos. A tenho gravada com voz de criança. E levaste clases de canto? Ou foi o teu pai que te amestrou? Ele foi o primeiro que me impulsou. Ele fez o que pude, porque dentro de sua sencillez, ele me deu muita técnica. Claro. Claro que, ya después, me empecé a tratar de educar con gente un poco más conocedora, verdad? Porque mi papá no estudió formalmente. Ahorita, Mau, estamos viendo vistas del video que vos acabaste hacer. Está súper chiva, verdad? Sí. Eu me chamo Costa Rica. Portanos um pouco acerca disso. Este último video é um pouco mais reciente. Luis Vásquez, que é um grande amigo e muito conhecido aqui na zona por este tipo de trabalhos, verdad? Luis Vásquez e Willy Benavides, mi productor, que já havia gravado. Já tínhamos uma primeira edição, digamos assim, de um primeiro video que era totalmente en estudio. E este outro foi uma proposta de Luis Vásquez. Ele me disse, eu posso ajudar a que seja um pouco mais de exteriores. Claro. E então, tudo o que vocês estão vendo é um produto da zona totalmente. Aprovechar os paisajes, verdade? É um produto da zona de Luis e sua camarógrafo que se tiraron afuera. Todas as imagens que estamos vendo são gravadas em San Carlos? Não. Não são gravadas todas em San Carlos, mas são produzidas por sancarleños. Ah. E isso é muito valioso. E gravadas em Costa Rica. E totalmente em Ticas, que é o mais importante. Bueníssimo. Que bom. Essa canção a compusiste. Quanto tempo duraste compondo? Eu me chamo Costa Rica. Que... Que... Que le posso dizer uma hora. Uma hora? E o estranho deste tipo de composição, eu digo que só Deus pode fazer essas coisas. Que te ilumina. É que eu venia... Eu venia manejando e cantando troços. E eu dizia, que torta, não se me pode olvidar, que hago. E eu disse a minha esposa, saque o celular e comece a gravar. E então, eu gravava com o audio para que não se me esqueça. E quando eu cheguei a casa, terminé de... Claro, os celulares agora são um mecanismo beníssimo. É uma bendição. Porque só gravar e já, já tenho aqui. Já tenho aqui. E tenho um monte de pedacitos aí que não tenho terminado. Vos has compuesto várias canções. Tenho várias, verdade? Sim, claro. Tengo 140 canções. E quando vai sacar um disco? Já pode sacar mais de um aí. Sim, sim, é certo. Esse último disco que havíamos sacado era com a família, mas já estamos caminando para o segundo. Como uma chamada. Sim, sim. De fato, sempre vou incluir a minha família. A minha esposa, Brigitte, que canta precioso. E... Ui, te lhe hubieras traído também. Sim, para a próxima. A próxima já vem. Sim, e a parte da família, que são incríveis. Mas já vai ser um disco que já vai ser mais meu sello personal, verdade? Este... E, em realidade, já temos três canções gravadas. Sim, vai ser neofolclórico. Vai ser como trova folclórica. Ajá. Mas tenho outra intenção de gravar também um disco mais... Que lhe digo? Mais positivo. Uma letra mais positiva com minha esposa, diretamente. Ai, que bonito. Eu, com ela, letras que hablen do amor, da felicidade, da paz, de Deus, de todo um pouco. Que é um monte de temas que eu acho que são importantes para a sociedade. Que bonito. Mas com um fundo muito contemporâneo. Claro, claro. Não, por suposto. Isso é super importante de rescatar. Olha, que te parece se nos vamos a um vídeo, um vídeo musical e já venimos com paz. Claro. E então... Agora. E então... E aí E aí E aí E aí E aí Sai de casa e escapar, sentir a sed de liberdade. E em contra de Os princípios de normalidade Deixar o medo Em mudecer E intervocerse em famílias Pasar todas as linhas De total insensantes Decide que há desea E cambiar a mala suerte E a mala fama Todo o caminho Me leva a amor La reputación se laia E no te importa Se pasa nada Todo o caminho Me leva a amor La muerte tocará el papel E o tempo se va a detener La historia doblará Los bordes de mi estupidez Soy unha especie de mujer Soy el veneno de la piel Soy enemigo De toda forma de pretender Decide que há desea E a mala suerte E a mala fama Todo o caminho Todo o caminho Me leva a amor La reputación se laia La reputación se laia Y no te importa E a mala suerte E a mala fama Todo o caminho Me leva a amor La reputación se laia La reputación se laia Y no te importa La reputación se laia Miren eso Miren eso ¿Qué le pasó a ese hombre? Devanten de nuevo ese cantel A tua meta tão distante Não deixe você vencer Não deixe você vencer Tem que acreditar Tudo é possível Tem que acreditar Não deixe você vencer Vamos, vamos! Clásicos e mais Carlos Tomás Ve por ele Siga tocando, não te detingas Fantástico Foi de a tua? Já Muito bem Inspiração Pásala Um mensagem da Fundação para uma vida melhor Viver melhor Um programa para o bem-estar general de os televidentes Ofereçando-lhes temas de saúde adecuados Oportunos e pertinentes Con conhecimentos generados Em sua maioria Na Universidade de Costa Rica Que podem valorar e aplicar A favor de uma melhor qualidade de vida individual e social Aqui, em TVN Canal 14 E os lunes Às 11h30 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 Coniddão Avec oÇa Às 13h30 Convidar L 경우에는 vem uma grande variedade de gêneros costarricenses, mas eu penso que não pode faltar este, o Calypso. Por quê? Porque desde pequeno a mim me levavam muito a passear onde minha família tem um monte de primitos negros um tio meu se misturou com uma senhora negra e aqui um monte de primitos um mestizagem muito interessante e obviamente a mim me interessa muito escrever acerca da cultura porque conviví com eles minhas vacações que antes eram mais largas, por certo então eram dois, três meses metidos com eles lá em Lisboa comendo rice and beans, pati e toda a questão, então para mim tem muito significado escrever também canções também em patoas, porque esta canção é mitad em espanhol e mitad em patoas como se chama esta canção? Esta canção se chama Dedicated to the Creator, que significa dedicado ao criador, aunque não vem muito patoas, porque trato de que o linguagem suena um pouco mais inglês para que o podam entender a maioria, mas sim trato de respeitar algumas palavras como guata, que para eles Dedicated to the Creator Que rico, que rico limão, gente Um saludo a toda a gente de limão, que linda Esta canção se chama Dedicado ao Creador então é dedicado ao limão e ao criador de limão Que bonito, de verdade, bueno te dejo o microfone, te dejo o espaço para que então nos consintas com essa canção, com muito tempo Adelante, vamos Dedicated to the Creator As olas besan a arena, a brisa sacude o mar A palmera do cocotal se agita e celebra A chuva cubre a selva e o rio aumenta o caudal Desde Cahuita até San Juan, hay gozo e gran fiesta Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Toda a nation aclama al que desde o céu nos ama Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Todo este país aclama al que desde o céu nos guarda Sim, senhor Con Calypso, limonense Celebramos Agora em Patuá The waves are kissing the sand The breeze is moving the ocean The coconut trees dance everywhere As one celebrating It's raining over the mountain It's running the troubled water From Cahuita, Tucson, wonders Parting for Rio Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Toda a nation aclama al que desde o céu nos ama Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Toda a nation aclama al que desde o céu nos guarda Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Calypso, from the Caribe, dedicated to the Creator Todo este país aclama al que desde o céu nos guarda Oh, 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 oh Oh, oh Toda a nation aclama al que desde o céu nos guarda Oh, 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 oh Todo este país le canta ao que desde o céu nos guarda Oh, 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 oh Toda a nação aclama ao que desde o céu nos guarda Oh, 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 si senhor Oh, 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 todo este país le canta ao que desde o céu nos guarda Outta nação aclama ao que desde o céu nos guarda Todo este país le canta ao que desde o céu nos guarda Todo este país le canta Al que desde el cielo nos guarda Todo este país le canta Al que desde el cielo nos guarda Si, señor Vai número uno Buenísimo, Mau, que bárbaro Todo un maestro en la música Muchas gracias, gracias a Dios que me dio la capacidad Que bonito, todo un talento, de verdad Yo quiero que en sus casas le regalen un fuerte aplauso a Mau Porque de verdad que sos todo un artista Compones, cantas Haces de todo un poco Hacemos lo que podemos Está muy bonita la canción Como que es bastante pegajosa, bastante movida Ojalá que sí Esa es la intención Yo quiero que vos me contés, vos estás casado ¿Cuántos años llevas de casado? Bueno, tenemos 11 años de casado De relación ya estaremos llegando a los 13 años Ajá Qué bonito, qué bonito, ¿ya qué edad te casaste? Bueno, yo me casé a los 29 años Estaba a punto de cumplir los 30 Estaba muy bonita para casarse Creo yo que ya uno ha hecho muchas cosas ¿Verdad? Disfrutado su juventud Cumplido tal vez muchas de las metas Entonces, creo que es una prudencial Sí, por lo menos en el caso del varón Yo no digo que todo No generalizo, ¿verdad? Los camarógrafos no me... No se me enojen, ¿verdad? Pero yo digo que la mayoría de los varones somos muy maduros ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, la verdad Más lentamente y se los digo yo Se los digo yo, ¿verdad? Definitivamente hay una edad para cada tipo de madurez, digo yo Claro Mi esposa es más joven que yo Y sin embargo es más madura que yo en muchos aspectos Ajá Ella se casó a los 20 y un poquito, ¿verdad? Y yo ya llegando a los 30 ¿Por qué no quieres decir a cuánto? Bueno, bueno, sí Yo lo llevo casi... ¿A Saltacunas? Como 10 años le llevo yo Sí, sí, sí Y sin embargo, sí, sí Mi amor, te amo Y a mi princesita también, mi pequeña Es una bendición para mí Haberme casado con una persona como ella Que pese a su corta edad Ya daba indicios de que era muy madura Y yo necesitaba estar con alguien como ella ¿Vos a qué edad pensás que es la edad ideal para casarse? Yo pienso que en el varón Bueno, sí, como le digo, depende mucho, ¿verdad? De las condiciones, del grado de madurez Yo recomiendo que ojalá que tengan la mayoría de las cosas Ojalá que tengan su propia casa O que tengan su propio lote O que tengan avanzados sus estudios Que tengan un ahorro, que se preparen Que no hagan loco, que no se pongan... Bueno, pero sin embargo Sin embargo, conozco muchas parejas muy jovencitas ¿Vos hiciste loco o ya estabas preparado? Yo, bendito sea Dios Bendito sea Dios, tenía casi mis estudios totalmente terminados Y tenía mi propia casa Que fue una de las señales que le puse a Dios Y le dije, me caso Si usted me permite tener mi propia casa Eso sí es una bendición Completamente Bueno, Mau, hoy vamos a estar hablando de eso Ahorita les doy un dato interesante Muy interesante Vámonos al video de Amarga Esencia Y ya venimos con más ¡Gracias! 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 Seria interessante Escuchar temas sobre a saúde A mim o que me gostaria mais que tudo Que falem de deporte A mim me interessaria que no programa Entre Nosotros Se mencione os artistas locais Sou Andrés Madrigal Les quero convidar a que me acompanhem Este e todos os viernes A das 12h30 Depois do noticiero do mediodia por Canal 14 En seu programa e o meu Entre Nosotros Donde vamos conhecer todos os temas Em torno a nossa sociedade Este viernes A das 12h30 Con repetición nos domingos A das 3h da tarde Miren eso Que le paso a ese hombre Levante de novo ese cartel No te dejes vencer No te dejes vencer Hay que creer Todo es posible Hay que creer Todo es posible Vamos ánimo Umbrales Telerevista sobre los proyectos De investigación Desarrollados por la Universidad Estatal a distancia Ahora con secciones de Ciencia Tecnología Innovación Y medio ambiente Para toda la familia No se lo pierda Los miércoles 7 de la noche Con repetición Los sábados 6 y 30 de la tarde Aquí Por TVN Canal 14 Bueno y ahora si Venimos de un corte comercial Acá ya estamos super preparados Entusiasmados Para la siguiente canción Que nos va a deleitar Mauricio Piedra Mau Esta canción Tiene algo particular Hace 5 días la compuso O sea Hoy es su estreno Hasta puede que se le olvide la letra No 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 son bromas Hoy es su estreno Oficialmente De verdad Que bonitos Me siento yo Y que bonitos Se siente toda la gente Aquí La familia Del tomate Si Saber que alguien viene Y estrena su Algo que le salió De tan adentro Viene y lo canta Por primera vez acá Si es eso de que llevo un trajín De días Llenos de trabajo Y todo Y de repente me tomo un break Ah bueno Me tomo un break Entonces yo dije no Necesito escribirle una canción A mi esposa Muy importante Porque a veces Damos las cosas por sentadas ¿Verdad? Si claro Como lo tenemos ahí No le damos tanta importancia Y el tiempo Y el trabajo Y el trajín de la vida Y es importante también Tomar en cuenta Que hay que sacar un tiempo Y hacer ciertos detalles Para esa persona especial Claro Y es que cumplió años Hace una semana Imagínate Entonces yo dije Este va a ser mi regalo De cumpleaños Fuera de las flores O las cosas que lo haya comprado Me pareció que era muy apropiado ¿Verdad? Y traer una canción ¿Es la primera vez Que le haces una canción a ella? No Ya yo le había hecho otra canción Pero no se parece en nada A esta otra Porque La otra era más como de conquista Sí Por ahí va la cosa En esta Esto es como Ya te amo Es diciendo Realmente eres mi princesa O sea Soy un afortunado Por tenerte a mi lado ¿Verdad? Entonces Sí Yo creo que Yo creo que la reconquisté Bendito sea Dios Qué bonito Un saludo para la esposa ¿Cómo se llama tu esposa? Brigitte se llama Brigitte Mi hija se llama Brianna Mi otra princesita Ay qué bonito Un saludo para esas chicas tan hermosas Que Dios los siga bendiciendo ¿Verdad que sí? Y obviamente Esa va para todas las princesas Que saben que son princesas ¿Verdad? Ajá Qué bonito Que saben que tienen carácter real Ay La realeza Por sus venas Bueno Entonces esta canción Se llama Mi princesa Así es Bueno Te dejo para que nos deleites Mi princesa Muchas gracias Me tardé Pero al fin Yo descubrí Las virtudes que hay en ti Te tenía de frente Y no notaba Que eras para mí Tan perfecta Tan hermosa Y tan real Te miré Y mi invierno se acercó Y mi torre se acercó Y la soledad Y la soledad Que me embargaba Tu luz Me disipó Y por fin Tu amor Me iluminó Mi princesa Mi princesa Mi dueña Y mi riqueza Tan dulce y tan intensa Y yo me muero Y me derrito Cuando tú me besas En ti hay tanta pureza Y la soledad Opaques mis tristezas No pasa ni un segundo Sin que piense En tu belleza Mi princesa Me tardé Pero al fin Yo descubrí Las virtudes que hay en ti Te tenía de frente Y no notaba Que eras para mí Tan perfecta Tan hermosa Y tan real Mi princesa Mi dueña Y mi riqueza Tan dulce y tan intensa Y yo me muero Y me derrito Cuando tú me besas En ti hay tanta pureza Opaques mis tristezas No pasa ni un segundo Sin que piense en ti Belleza Mi princesa Mi princesa Mi dueña Mi dueña Y mi riqueza Tan dulce y tan intensa Y yo me muero Y me derrito Cuando tú me besas En ti hay tanta pureza Opacas mis tristezas Opacas mis tristezas No pasa ni un segundo Sin que piense en tu belleza Mi princesa Belleza Belleza Mi princesa Buenísima Que linda canción Mira yo te digo Que si a mí me encantan eso Me derrito también Me derrito ya Ahí morí Está súper linda Súper romántica Y te voy a decir una cosa Esa canción Yo la escucho en la radio Yo la escucho en la radio Yo digo que ya Tenés que irte a un estudio Aquí allá Y mandarla Porque Completamente Es pegajosa Y es una canción romántica Muy bonita Vos sabes que ahora Está mucho Otros géneros Y que A veces hay canciones Que vos decís la letra Como que no ¿Verdad? Sí Hay letras Hay de todo tipo ¿Verdad? Pero se descatan mucho Estas canciones Hay muchos antivalores Ahora entre las letras ¿Por qué? Bueno Es lo que pega Es lo comercial Es lo comercial Pero bueno ¿Dónde está el verdadero romance? ¿Dónde está la conquista? El amor ¿Verdad? Entonces estamos a tiempo todavía Eso mismo Todavía estamos a tiempo Bueno Yo voy a dar el dato Ahí Que tenía por ahí Sobre ¿Cuál es la edad ideal Para casarse? Dice ¿Cuál es la edad perfecta Para casarse? Según las matemáticas Un artículo A ver si yo pegué A ver si ando parecido Mira Dice que un nuevo estudio Realizado por el sociólogo Nick Wolfinger De la Universidad de Utah En Estados Unidos Dice que la edad ideal Para casarse Está entre los 28 Y los 32 años O sea ¡Qué bien! Te casaste en la edad ideal Si no quieren divorciarse Durante los primeros 5 años De matrimonio ¿Verdad? Qué pesimistas aquí Están un poco pesimistas Dicen que la razón Es porque la gente Es lo suficientemente mayor Como para entender Si están seguros De que quieren estar Con esa persona O si están hasta arriba De hormonas ¿Verdad? Porque eso puede ser otra cosa Así que Ahí tienen el dato Que está bastante interesante Para que ustedes Más o menos Lo vayan pensando Un poquito mejor Por si pensaban En este 2018 Contra el matrimonio Y tienen unos 19 años Chiquillos Sigan disfrutando la vida Tranquilos Para todo el tiempo Prepárense Salgan adelante Este Conozcan Vayan Viajen Eso mismo digo yo Sí Y también digo Que nos tenemos que ir A un corte comercial Y ya venimos con más Mi prima Y ya venimos con más Para que sus plumas Se puedan ser Y en el corazón Nada tiene más valor Aprendiendo a vivir Con pie o mal Aún seguir Te recuerdas Te recuerdas Te recuerdas De las promesas De la ayer Que aquí estaremos Para los niños Ellos harán igual Al ver Cada día Trae algo especial Y mil gracias Hay que dar Te recuerdas Te recuerdas Recuerdas Que tal amigos Quiero invitarles Para que no se pierdan El programa de Gente que lucha Del Ministerio Combate Usted sabe Todos los sábados Con repetición De los miércoles Y los jueves Tal y como dice La información En este programa Estamos trayendo Mensajes De edificación Testimonios Historias Luchas Cosas solo Para edificar A las personas Y edificar A la familia No se lo pierda Gente que lucha Del Ministerio Combate Aquí en su canal Proferido Todos canten Sí, vamos ya Vamos a llegar Todos canten Sí, vamos ya Vamos a ganar A veces A veces es difícil De alcanzar Lo que tú Quieres lograr Necesitamos Una mano Quien nos va a ayudar Hay que luchar Y las estrellas Tocar Todo es posible Y juntos Podemos llegar Todo es posible Y juntos Podemos ganar Todo es posible Y juntos Podemos llegar Generación X Recuerdo que no existían Los coffee makers Cuando yo era niño Lo que se utilizaba Eran cassettes de VHS Generación Y Casi no había internet Y si había No era porque hablemos Menos wifi Ya no tengo que esperarme 8 días Para ver el capítulo De mi serie favorita Recuerdo que el primer Internet café al que fui Te daban un café Y una galleta Pero todavía No ha habido una generación Como la nuestra Generación Z En televisión e internet Búscanos con el hashtag Somos Generación Z Bueno Ahora si Nos venimos del corte comercial Pero ya Tenemos que despedir Gente Se nos fue el tiempo Yo quiero agradecerte Montones a vos Por tomarte el chance De venir a compartir Tomamos el rey Mira Si exacto Y un primero de enero Del 2018 O sea Que más le podemos pedir A la vida O sea Estrenando año No más con Mauricio Piedra Que bonito De verdad Muy honrado Y vamos a tenerte pronto Con Gerson Solís Que van a venir acá A estrenar Un proyecto Que se trae entre manos Porque Si está en secreto Pero por lo menos Les puedo adelantar Que es romántico urbano Como Gerson Se le abrió una gran puerta Fuera en el extranjero Y se nos va a ir lejos Bendito sea Dios Entonces voy a traerles Por ahí una sorpresita Después Definitivamente Aquí los vamos a estar Esperando con los brazos Abiertos Porque eso hay que Darlo a conocer Súper bueno Gracias Que los artistas Sancarleños Se pongan las pilas Y hagan proyectos Compongan videos Eso me encanta Y acá Lo aplaudimos en grande Yo quiero regalarte La sticker del tomate Para que la pegués Por ahí En la guitarra En el carro En algún lugar Con mucho aprecio Para que te lleves Un recuerdito Por lo menos de acá Y por el momento Les digo Gracias totales A todos los que nos acompañaron El día de hoy Se les agradece De todo corazón Infinitamente Y los espero Mañana en Tomate Un break Mañana martes 2 de Enero del 2018 Chao gente Se les quiere Let's go Siempre voy soñando Con algo mejor Sacrificando todo A mi alrededor Sueños que de niño Siempre tuve en mi cabeza Que cambiaron mi mente Y toda mi vivencia Esta ruleta rusa No te detendrá Hay que tener valor Para continuar Y cada segundo Marca un aprendizaje Que la vida siempre sigue Por duro que es el viaje Lucharé Hoy la vida tiene un porqué Lucharé Enseñó sus promesas Quedaré Lucharé La vida no es fácil Eso lo sé Lucharé Si no lo hago Nunca me alcanzaré Con mis propias manos Siempre seguiré Creando caminos para avanzar Siempre habrá piedras Que golpeen en el camino Pero mi mente es fuerte Borjaré yo mi destino Este día a día Que me quiere ahogar Un mundo acelerado Que me deja atrás Seguiré bien firme En busca de mis metas Por lejos que se encuentren Por duro que aparezcan Lucharé Lucharé Como hoy la vida tiene un porqué Lucharé Mis sueños son promesas De el aire Lucharé La vida no es fácil Es solo que Lucharé No lo hago Ni para nada Alpanzaré Lucharé Lucharé Mis sueños son promesas Del aire Lucharé Lucharé Mis sueños son promesas De la vida no es fácil Es solo que Lucharé Si no lo hago Nunca me alcanzaré Lucharé 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal